Eu não sei se você tem bastante cultura matemática para sair da minha idade. Porque eu nasci em 1920, que sou 83 anos atrás, no 24 de outubro. Aqui todo mundo pensa que outubro, 24 de outubro é o dia do escorpião. Possa que eu não creio absolutamente, porque sou formado em astronomia. Mas se você quiser alguma coisa sobre a minha cidade, as origens, nós pertencemos a uma família assinita aristocrática da Terra. Lá de Fundianos. Minha vó era o conto de Altavilla e era médico, paterno, né? E minha vó, a mulher dele, a tia Mariuccia, a nonna Mariuccia era uma baronessa. Então nasciam num mundo fabuloso. Eu fiquei num mundo tão errado, a turma era o tamanho da diferença que existia entre a população rica e pobre, né? Que eu estava educado de um jeito tão erróneo, que pensava que eu tinha todos os direitos e fazia aquilo que eu quisesse. Menino! Não tinha nem entrado na escola na primária, exigia que os caras, os camporese, tirassem o chapéu. Mas que absurdo! Você não pode imaginar o que ia dizer isso. Que se eu estava vivendo num mundo errado, socialmente erróneo, é absurdo, indescritível. Porém, vivia também num mundo intelectual. Na casa do meu avô, tinha uma biblioteca fabulosa, a melhor da minha. O meu amigo, o Jorge Amado, disse, aqui, dizia, não, não, ele não tinha a melhor da tua. Que eu vou mostrar a minha biblioteca brasileira atrás, você vai ver que é a biblioteca que é, viu? Não, não é? Desde a América do Vespucci até o nosso, estamos todos lá dentro, estamos. Sim. Então, em um certo momento, eu estou preparado para ir na universidade. Cheguei até os 18 anos, 19 anos, estava jogando futebol. O meu problema era o time de futebol. As meninas, que eu namorava todas indistintamente, né? Eu vou só de matemática, vou ser xixi na casa, só de pensar nele. Só isso. E, em certo momento, foi chamado para ir a servir o exército. Devia fazer seis meses o mínimo de serviço militar, porque, se não fizer seis meses de serviço militar, jamais se podia sair da Itália. Quando eu fui fazer serviço militar, no terceiro mês estourou a guerra. Em lugar de fazer seis meses de serviço militar, fiz seis anos de guerra. Tinha 19 anos, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Os melhores anos da vida, entre 19 e 25 anos. Estes seis anos eu passei no inferno. Eu vi na coisa inacreditável, indescritível, que você um dia poderão ler no livro que se chama Salto no Escuro, que você dá um exemplo para atravessar vocês. Eu saí do paraíso, da família, da propriedade, da riqueza, da aliança, tudo isso, da paz, né? Do time de futebol, no inferno. De repente, estou na Grécia, no meio da neve, com a neve daqui, atirando com uma mitralhadora. E em redor de mim, tem outros meninos gregos, que estão querendo pegar a minha mitralhadora. Eu matando eles, eles querendo matar a mim. Isso é absurdo. Por que nós, só como italianos do sul, não tínhamos recebido a cultura humanista greca? Nós estávamos destruindo, atacando, agredindo, a parte da nossa cultura? Sem nenhum motivo. Ele não tinha um específico caso sobre ele. Não tinha uma razão qualquer para nós tínhamos ido lá. A razão era que Mussolini queria demonstrar a Hitler que podia fazer aquilo que quisesse, nem comunicar-lhe, porque como fazia Hitler com ele. É inacreditável, hoje, falar na coisa disso. Mas, realmente, isso existiu. E nós tivemos só um desastre militar. Porque, naquele tempo, nós tínhamos, nos pés, um sapato de papelão pensado. E, dentro desse sapato, uma faixa de papel, de gás, uma coisa assim, um pano. E, em redor do tornocello das pernas, são as faixas. Como você pode lutar no meio da neve, onde tem 12 graus abaixo do deserto, está congelado, com o sapato desta condição? Depois, na semana, muitos dos nossos dores são horríveis. Estavam começando a cangrena nos dedos dos pés. Você via os dedos de muitos soldados verdes. Aquilo é uma coisa tormentosa. Agora, nós tínhamos descoberto uma coisa fantástica. Para nós salvarmos os pés, quando um animal, um burro, um animal nosso, era ferido, né? Que carregava as armas, né? Nós tínhamos um tiro de graça, abriamos a barriga imediatamente, enfiamos dentro os pés, as mãos, para esquentar. Dentro da barriga. A coisa é irritável. Pensa que, um mês de santo, eu estava jogando a futebol, e estava morando os pequenos da cidade. Era um mundo que não imaginava que existisse. Porque, também, lá, era um mundo de... diferente em termos religiosos. Enquanto nós éramos cristãos, lá éramos musulmanos. Era um mundo diferente. Era uma situação inacreditável. Por exemplo, quando o menino musulmano era circuncisado, cortava a película de cima, e jogava essa película misturada com o cocô, pensa um pouco, uma coisa fantástica, dentro de um buraco feito ao lado da porta de entrada, para afastar os espíritos maus. O menino berrava como um louco, porque não tinha nessas coisas éticas, nem nada. Enquanto berrava como um louco, e depois ele tocava o tambor, tudo, 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 porque afugentava os espíritos maus. Eu estava em outro mundo, isso não era outro mundo. Eu tinha sido acostumado no colégio de Argento de Leite. Um era Pense, outro era Duque, outro era Conde, outro era General, outro era... Como isso? Leite é uma cidade antiguíssima, que provém, dizem, de uma... de uma... de uma... formação de árvores, que aqui nós podíamos chamar... Como se chama a poercha em português? De... É... Muito bem. É... Carvalho. Tinha lá seis Carvalhos só, tinha seis Carvalhos, ainda chamados Carvalhos Mediterráneos. Este grupo de Carvalhos era chamado Leceto. Quindi, a cidade de Leite. Mas, mas, de outro contrasta esta espessão, não querem saber disso, querem saber que tinha na mostra, uma certa Lidia, uma princesa, que foi catorada pelos cristãos em Jerusalém, levada ali, e Lidia, 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 e Lidia ficou a Leite. São coisas que se perdem no tempo, porque a cidade tem mais ou menos 3.000 anos. O centro da cidade, eu mostrei a você na sala de janta, é uma... é um anfiteatro grego-romano, feito no segundo século do tempo do Imperador Adriano. E toda a cidade é um monumento. Olha lá. Ali é um colégio onde eu fui criado. Aquilo lá é a minha escola. Ali fui criado, lá dentro fui criado. É um lugar... à esquerda tem a catedral, né? E à direita tem a escola onde eu fui criado. Era um ambiente muito fino, tem muita classe, tudo isso. E não fazíamos fanático religioso. Só a única coisa que nós tínhamos aprendido, a ser coroinha, todo dia, a... ajudar o padre a fazer a missa, a dizer a missa, dizíamos a missa em latim, aprendíamos também isso, e... todo dia precisamos fazer a comunhão. Nunca ninguém comeu tanto Jesus Cristo como eu. Olha, porro, 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 da sete até de soltando todo dia, fazer... Olha, há já Cristo que aguente, viu? Acho que Cristo deve estar zangado comigo. Come tanto ele comigo. Pronto. Porém, tinha na formação morala de primeira. E... Como meus pais estavam na África, no Congo Belga, minha mãe e meu pai, que eram diretores na grande companhia belga de madeira, ela tinha outro meu irmão de meu pai, outro médico, outro filho, que foi uma pessoa muito importante na Itália, e... estava lá. Então, eu ficava no colégio até o dia que um dos avanços, ou paderno, engenheiro, ou... ou... materno, vinha me buscar. o médico... Mas era o último que ficava no colégio, onde tinha 200 convictores. Um palácio enorme, era na quadra. Nesta quadra, eu andava com um padre de idade sozinho lá dentro. A última vez que me lembro disso, foi quando este padre morreu, eu fiquei com ele toda noite conversando com o morto, que eu não sabia o que fazer. Menino de sete anos, lá dentro, esperando que o dia seguinte, esse homem me levara embora. Mas, este padre me tinha ensinado uma coisa, que talvez se reflete neste momento conosco. Ele era o bibliotecário do colégio, então ele subia numa escada, e dizia, traz-me, dante a ligueira, divina comedia. Eu disse, dante a ligueira, divina comedia. Pronto. Isto devagar, que estava entrando no meu sangue, mas não estava percebendo. Era um menino que estava simplesmente servindo o padre. E hoje, estou fazendo isso no circo italiano, tenho a biblioteca montada com sete mil volumes, que me custou dois anos de trabalho, porque os livros estavam abandonados, jogados no... num... num... num chão, embaixo. No porão. No porão, 25 anos. Andavam sozinhos, quando mandavam tirar eles lá. Cheio de largatista, de rato, de barata, de lésima, Limpar tudo aquilo, colar tudo aquilo, pôr no ordem tudo aquilo, foi dois anos. Quando acaba aquilo, me levaram diretamente ao hospital. Eu estava com bronquita asmática. Os soracas tinham entrado no pulmão. Mas valeu a pena. Valeu porque, desde aquele dia de hoje, com vocês, se eu devesse numerar vocês, hoje seria 38, 39...